Música Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Esse aqui é o meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve E olha só, cenário novo, na verdade não é novo É a minha sacada, mas eu nunca gravei vídeo aqui Eu adorei, tipo, o ambiente E eu tô meio branco porque eu tô contra a luz Então eu tô, tipo, claridade natural E eu tô com uma lâmpada na minha frente Mas eu achei que ficou legal Só esse cabelo que não está colaborando E o que não colabora também é o som Porque fica os carros passando aqui na frente Mas enfim, isso é uma coisa que dá pra ignorar, hein Nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês a minha Pandora What? O que? O Igor tem uma Pandora? Sim, eu tenho uma Pandora e eu vou explicar por quê Bom, como vocês sabem, um tempo atrás eu tava trabalhando lá na Disney Eu era vendedor de loja E uma das lojas que eu trabalhava era a Pandora Eu era vendedor de Pandora E assim, quando eu entrei na loja eu não sabia de nada sobre Pandora A gente vai aprendendo conforme a gente vai trabalhando Inclusive tinha algumas meninas que trabalhavam lá Que elas trabalhavam pra Pandora mesmo Mas elas estavam lá pra auxiliar a gente Daí quando a gente não sabia alguma coisa a gente perguntava pra elas Eles são tão bonitinhos e a Disney tem os charms exclusivos da Disney Ou seja, só vende lá nos parques Então eu, tipo, adorei Só que eu tinha um pouco de preconceito com a pulseira Porque a pulseira é de prata Tipo, a gente, a sociedade, assim, enfim A gente considera como de mulher Só que é um preconceito besta Porque, tipo assim, eu tava lá vendendo Pandora, etc E aí chegou um cara e falou assim Ah, tem pulseira pra homem? E aí eu falei, desculpa, não tem Eu já fui escroto aí, né? Quem sou eu pra falar o que o cara tem ou não que usar? Tipo, ele usa o que ele quiser e problema dos outros Mas eu falei que não tinha Daí do meu lado tinha uma menina que era da Pandora E ela falou assim pra ele Não, não, tem sim A gente tem umas pulseiras de couro Só que eu não sabia Daí eu fiquei tipo, mentira que a gente tem pulseira de couro Aí tinha uma preta, tinha azul, tinha bege, tinha vermelha Tinha várias cores de couro E eu adorei a preta, tanto que até comprei uma E aí, como eu comprei a pulseira, eu fui comprando os charms Eu confesso que eu só comprei porque eu tinha desconto Porque como eu trabalhava lá Eu tinha 40% de desconto em qualquer coisa Então foi um dos motivos de eu ter comprado Tanto que eu até comprei pra minha mãe e pra minha tia Como presente, tipo, lembrancinha do meu trabalho E aí, só pra vocês verem que isso é um preconceito idiota que a gente tem Tem um dia que chegou uma família de chineses ou japoneses Era o pai, a mãe e os dois filhos Quer dizer, um menino e uma menina Daí eles chegaram e falaram assim Ah, a gente quer comprar uma pulseira pra cada um E um pingente pra cada um E aí cada um deles pegou uma pulseira prateada Que a gente considera como de mulher Sendo que, tipo, tinha dois homens usando O pai e o filho Cada um saiu com uma pulseira e com um pingente que eles escolheram Eu achei isso super legal E aí eu comecei a pensar nesse negócio Tipo, você usa o que você quer, não importa o que as pessoas falam Se você se sente bem, isso que importa E aí eu fui comprando mais charms No total eu tenho seis Eu pretendo comprar outros, mas tipo, eu já olhei todos Como eu trabalhava lá, eu tinha acesso a todos Eu olhei tudo Tem um fusca azul passando ali Pena que não tem ninguém pra bater São poucos charms que eu tô interessado em comprar Porque a maioria deles são, tipo, cheio de brilho Cheio de coisa E eu gosto desses São simplesinhos, sabe Eu gostaria de comprar um que já não vende mais, né Que é uma abóbora de Halloween Mas infelizmente eles não vendem mais E tem dois que eu quero comprar Que é da Disney Que é da Disneyland da Califórnia Então se um dia eu voltar pra lá Eu quero comprar a roda gigante do Mickey Que eu achei bonitinha E tem um charm que é a cabecinha do Mickey Que é em comemoração aos 60 anos da Disneyland Eu achei esses dois legais e queria comprar E agora eu vou mostrar pra vocês Os charms que eu tenho São seis Quando eu comprei a pulseira O primeiro que eu comprei Foi a cabecinha do Mickey Que representa o meu trabalho na Disney E essa fase que eu passei, né O segundo que eu comprei foi a câmera, né Por motivos óbvios de Eu trabalho com a internet Eu gravo vídeos pro YouTube Então a câmera representa tudo isso O terceiro que eu comprei Foi um boneco de neve Porque tava na época de Natal Tipo, era a primeira vez que eu tava passando o Natal na Disney Trabalhando ainda por cima E o Natal é uma das épocas minhas favoritas do ano Então eu comprei um boneco de neve Eu ia comprar o Papai Noel Só que eles não tavam vendendo mais Então eu comprei boneco de neve O próximo que eu comprei Foi uma mala de viagem Porque, tipo, eu gosto de viajar Eu acho que a melhor forma de gastar dinheiro É viajando Porque ao mesmo tempo que você gasta dinheiro viajando Não é como se você estivesse gastando Porque você adquire Adquire Várias experiências, sabe? Então viajar é uma coisa muito legal que eu gosto O quarto que eu comprei foi a estátua... Quarto? Um, dois, três... Isso O quarto que eu comprei foi a estátua da liberdade Porque depois da Disney eu tava indo viajar pra Nova York Lá em Nova York eu não ia ter 40% de desconto Então eu já comprei antes E representa a minha viagem pra Nova York Que tem vlog no canal, inclusive Você pode ver aqui neste card Na verdade a estátua da liberdade era o quinto pingente Eu falei errado E o sexto pingente, o sexto charm É um saquinho de dinheiro Com dinheiro você compra várias coisas Inclusive viagens Eu sei que dinheiro não é tudo na vida Mas eu comprei esse saquinho Que é tipo pra atrair trabalhos E grana pra minha vida E por enquanto são esses seis charms que eu tenho A pulseira ela é básica Se eu não me engano esse traco preto é de couro E aí pra prender as pontas é só abrir no cantinho E apertar em cima da pulseira Junto com a pulseira e os pingentes Eu comprei também um paninho mágico Tipo um paninho pra limpar os pingentes Porque eles acabam ficando sujos E meio arranhados Mas aí quando você passa o pingente em cima do pano Você limpa e esses arranhados saem É tipo mágica É um paninho de limpar prata, sabe? Eu comprei na Pandora mesmo Foi 5 dólares E antes eles costumavam dar de graça Mas agora eles cobram Enfim, foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Eu resolvi fazer ele Porque algumas pessoas pediram Porque essas pessoas têm um olho de águia Porque elas notaram nas minhas fotos E nos meus vídeos Que eu tava usando e queriam ver Porque esse tipo de vídeo é meio comum no YouTube Só que quem faz é menina Daí tipo, o menino fazendo Inclusive Pandora Eu sei que a senhora anda fazendo algumas ações com youtubers E a maioria delas A maioria não, todas meninas Então se quiser um menino aqui, tô eu Me chama que eu vou Me chama Porque eu quero ir rápido assim E o outro motivo de eu ter feito esse vídeo É pra falar pra você Que você pode usar o que você quiser E que ninguém tem nada a ver com a sua vida O que eu mais gosto da pulseira É de você poder construir ela De acordo com seus sonhos Suas vontades Seu passado Com a sua história, sabe? Eu acho essa a parte legal de ter a pulseira Inclusive também tem a da Vivara Que é a Vivara Life Espero que tenham gostado do vídeo Comenta aí embaixo o que você achou Se você tem uma pulseira dessa Se você gostaria de ter Qual pingente que eu tenho Que você mais gostou Ou se você também tem um Enfim, comenta aí embaixo Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal E beijo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON